e aí o carlinho aí ó e aí carlinho vai ou não vai eu vou ligar o flash aqui que é aí ó a bateria dele é cheio de amor né é uma é na frente daqui né carlinho avareia e avareia região ia precisar de guincho né tá aí ó fazer um merchan aí ó vamos ver ó a silver silver vamos ver carlinho uma carência de bateria aqui o celular viu essa caminhonete aqui cara olha o painelzinho lá da hora o painel né e o painelzinho tá filha né maioria arrebenta tudo né vai aqui Vamos ver, os caras falaram que não cantava, né, velho? Vai aumentando Vai reta? Vai reta, melhor Não canta, não canta, né, Garlinho? Sobe Pode subir Não tem reloginho, né? Não Viu, tem uma Master Power também, é um bicho, cara Ela tá? Essa aqui é original Os caras falam de trocar turbina, tem uma Master Power que é animal A carreta é boa também Deixa eu ver aí, você que sabe O painelzinho É, mas já fica ligeiro na esquina, né? Tá reta ou só? Olha aí Na praça aí, ó Para mais, mano? Abre aí Essa, né? Isso Tem lâmpada aqui? Não tem Todo abandonado A minha tem outro botãozinho aqui É, a minha tem também Tem que ligar duas Tem que ligar duas Olha a muliçoca aí, ó Olha a batalha da muliçoca aí Fica bom também E aí, Garlinho? Chique ou não? Chique Acabou a energia aqui? E aí? De noite é foda, né, cara? E aí? As iluminações Não tá travada aí Corta o coitou Deixa eu parar aí